O Caminhão Meus amigos, você que procura um caminhão aí Um Dodge, pessoal Um Dodge, ano 71 Tá aí, pessoal, pelo momento que me oferece aí No Mook, ó Dá só uma olhada aí, ó Vai completinho aí E, pessoal, dá só uma olhada por dentro aí, ó É... um caminhão, né Um bom e barato aí, que vocês podem observar Se não tiveram, porque o dono já vendeu o veículo E também assim, pessoal Quando vocês forem comprar qualquer tipo de veículo Verificar se a pessoa que tá vendendo o caminhão É a mesma que tá no anúncio Vai olhar direitinho, se informa, pessoal Pra evitar golpes, né E não esquece de se inscrever no nosso canal, pessoal Vamos pra o link aqui do anúncio, ó Vai tá abaixo da descrição lá no vídeo, viu Tá aí, o valor dele é 30 mil reais, pessoal Por 30 mil reais ter comprado esse Dodge, né 400 anos É o ano 1971 O caminhão Tá em dia, pessoal Em bom estado, né Mas eu coloco algum e reparo pra fazer, né Esse encontro no município de São Paulo No bairro de Vila Jacuí Estado de São Paulo Pois é, meus amigos Se todos esses anúncios, pessoal São da OLX Deixar bem claro aí Que a gente não tem nenhum caminhão pra vender A gente não sendo proprietário de veículo Nem conhecemos o John, né Então fica bem claro aí, pessoal E não esquece de se inscrever no nosso canal, pessoal Deixar aquele likezão Pra gente sempre estar mandando coisa pra vocês aí, ó E bora pra mais um vídeo, né E aí E aí E aí E aí O que é isso?